Quase 10 mil reais, esse foi o prejuízo dessa vendedora de roupas que teve o carro invadido por um ladrão em Goiânia. O criminoso não usou arma e nem foi violento. Ele utilizou apenas um equipamento como esse, conhecido no mundo do crime como Chapolin. O equipamento intercepta o sinal do controle, que trava as portas e aciona o alarme do carro. Ele veio de cá como uma pessoa normal entrou dentro do carro, como se alguém estivesse esperando ele lá dentro. As imagens de câmeras de segurança da região mostram quando a vendedora estaciona o veículo branco próximo à academia. Ela estava com a filha. Logo que a vendedora estacionou, um outro veículo parou atrás do carro dela. O bandido estava nesse carro. A vendedora acionou o controle para travar as portas do carro, mas o criminoso, que estava no carro de trás, interceptou o sinal, impedindo que as portas fossem travadas. Enquanto a vendedora e a filha foram para o outro lado da avenida, o bandido entrou no carro dela e levou o que encontrou pela frente. Eu percebi a falta do celular, né? Aí depois nas imagens que eu fui ver o que ele tinha levado, depois eu fui conferir, porque a gente fica transpassada na hora, né? Foi celular, dinheiro, cartão de crédito, carteira, mercadoria, o que ele pôde, que estava disponível para ele roubar, ele levou. O registro desse furto foi feito aqui na avenida Pio 12, próximo ao Detran. O carro da vítima estava parado exatamente no local onde esse outro carro branco está. O carro dos criminosos parou logo atrás. E segundo informações de comerciantes aqui da região, fatos assim têm ocorrido com muita frequência, principalmente na porta de supermercados, academias e até mesmo agências bancárias. Os motoristas param o carro, acionam o alarme, só que os bandidos estão logo atrás, interceptando e bloqueando o sinal. É nessa hora que eles aproveitam para agir. Esse foi o carro usado pelos bandidos. Pouco tempo depois de furtar os objetos de valor da vendedora, os ladrões tentaram desbloquear o celular numa loja que fica em um camelódromo na Praça A, em Goiânia. O dono da loja foi quem alertou a filha da vítima. Eu estava ligando bastante no número porque a localização não dava, mas para chamar, chamava. Aí eu continuei ligando, 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 passou um pedaço, o rapaz me mandou uma mensagem falando que tinha uns rapazes tentando desbloquear um celular de capa vermelha lá dentro do camelódromo. Ali na Praça A? Na Praça A. Na verdade, eles furtaram o telefone e foram para a loja tentar desbloquear o aparelho. Isso. Isso é um tempo muito curto entre o furto e o momento em que eles estiveram na loja. Muito curto, foram 15 minutos que se passaram. A ocorrência do furto foi registrada na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Mas como o carro não foi levado, a investigação vai ser feita pela Delegacia da região onde ocorreu o crime. Esse delegado diz que, apesar de não ser novidade no Brasil, esse tipo de crime só agora está sendo registrado em Goiás. Inclusive, esse aqui para a nossa delegacia é o primeiro que foi trazido, né? Mas acredito que sejam poucos casos e que agora que eles estão utilizando dessa modalidade. Nesse caso aqui, há mais uma prova de que muitas vezes a tecnologia é utilizada pelo crime. A tecnologia sempre é utilizada pelo crime, mas a polícia civil, né? As polícias estão também trabalhando para não só evitar, mas como prender esses criminosos. Dono de uma empresa que vende controles e alarmes, esse empresário diz que o equipamento utilizado pelos criminosos pode interceptar até o sinal do controle de portões residenciais. É o que mais está acontecendo hoje, que o portão residência é mais frágil do que é para carro hoje. Na verdade, a pessoa entra e o bandido está próximo, bloqueando o sinal. O bandido está próximo, bloqueando o sinal do seu veículo ou do seu portão, que seja hoje, né? Que geralmente a gente só anda acelerado, com pressa, né? E não confere as coisas direito. No caso da residência, como é que a gente pode evitar que os bandidos acabam entrando na frequência do nosso portão? Tem umas marcas melhores aí hoje para dificultar isso aí, que as pessoas têm que olhar para isso aí, não olhar pelo preço. Porque muitas vezes a pessoa olha preço e não vê a mercadoria que está comprando hoje. E pode acionar o portão e o bandido também aciona e bloqueia tudo. Bloqueia tudo, ele clona o seu controle hoje. Fácil, fácil hoje. Com esses controles que estão vindo hoje aí, essa tecnologia nova aí está facilitando para todo mundo aí hoje. Na internet, o equipamento, conhecido como Chapolin, é vendido livremente em sites de compra e venda. Mandamos mensagem para um dos anúncios, perguntando como funciona o bloqueador. Na resposta, o vendedor disse que o equipamento é fácil de usar e até informou que basta segurar o aparelho quando a vítima for travar o veículo. O aparelho, segundo o vendedor, não vai deixar travar as portas do veículo. Pedimos fotos do equipamento e até informações de como ele funciona para o vendedor. Logo em seguida, chegaram no aplicativo de mensagens fotos do equipamento e até um vídeo mostrando como ele funciona. Diante da ação dos bandidos e da facilidade para comprar esse tipo de equipamento, o delegado faz um alerta. Verificar quando sair do veículo se o carro realmente foi trancado. Não apenas confiar no acionamento do botão do alarme, mas conferir se as travas das quatro portas dos veículos foram travadas. E também é importante que as pessoas não deixem nada de valor dentro do veículo. Porque uma vez que você não deixa bolsa, aparelho telefônico, não teria nem utilidade para esses criminosos se valer desse expediente para abrir o seu veículo. Cabe a gente dificultar a vida do bandido, né? Sempre. A gente tem que tornar a vida deles mais difícil. Isso não só as polícias civis investigando, reprimindo esse crime, as vítimas também evitando que eles tenham benefício na prática desses fatos. Não deixar nada de valor dentro do veículo. Isso é a primeira coisa que deve ser feita. Para quem teve prejuízo com esse tipo de crime, ficou a lição. A vendedora faz um alerta aos motoristas para tomar cuidado quando for estacionar o carro. Quando for fechar o carro, vem aqui, destravou o carro e puxa a porta para ver se travou de verdade. Porque não vai ter como eles interferir no acionamento quando fecha o carro. Então, na verdade, aciona o controle e confere. Confere e confere na porta, para não ter o prejuízo que eu tive. Não confiar só no controle. Não confiar só no controle. E tem que conferir a porta do seu veículo hoje. Não sair na pressa, porque sair acelerado com pressa é onde o bandido chega e clona o seu controle hoje. Na verdade, aciona o controle e vem e confere na porta. Confere as portas do veículo hoje, porque muitas vezes o dono do seu veículo está com pressa, nem confere o carro direito, aperta o controle, acha que já está trancado. Às vezes nem olha para o vidro, né? Nem olha para o vidro. E aí